Não, pra você não. Bom, vamos falar aqui agora com o Iago. Iago Silva, né? Agora o destaque do time do Gama no ano passado. Se destacou bastante também pelo Sub-20. Iago, aqui no Devsports Mais, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o ano de 2022. As suas expectativas. E como é que você espera que venha o Gama pro Candangão 2022? Boa tarde, Romulo. Boa tarde, rapaziada. Hoje estamos aí na apresentação do grupo do Candangão. Eu acho que quando se fala de Gama, as expectativas são as melhores. Estou com a condição boa, fez boas contratações. Rapaziada da base que subiu. Acho que são as melhores. Estamos aí pra chegar, pra buscar o título. E acho que quando se fala de Gama é isso. São as melhores expectativas possíveis. E pra torcida, sempre que poder apoiar a gente nos jogos e tudo que ano que vem promete. Esse campeonato promete.